A I-Beta, recebe o Top Cidadania com o case, responsabilidade social na I-Beta. Transformação de vidas é o que nos move. Convidamos a senhora Rosane Bertalingatti, presidente do Conselho de Família, para receber o prêmio. Por gentileza, Rosane. Por gentileza, Rosane. Obrigada, gente. Parabéns. Top Ser Humano, a BRH Rio Grande do Sul. E eu estou aqui com o senhor Ângelo Estrapazon, gerente corporativo RI, da I-Beta, que vai falar para a gente como é que é a emoção de estar sendo reconhecido com esse prêmio. Foi uma emoção dupla, que nós ganhamos o prêmio na edição passada aqui na BRH RS. E esse ano concorremos no prêmio nacional e foi um dos cases premiados pela BRH Brasil. Ficamos muito felizes pelo reconhecimento em nível nacional. Fala um pouco sobre a empresa para nós, por favor. Bom, a I-Beta é uma holding que reúne algumas marcas conhecidas da sociedade. A Betaninha, a Atlas, a San Remo, a Super Pro, a Ordeni, a Lanossi. As empresas estão sediadas em esteio, com unidades em Pernambuco, São Paulo, escritórios em praticamente todos os estados. Os produtos chegam nas casas dos nossos clientes, praticamente em todos os municípios do Brasil e também em alguns países, América Latina, Central, América do Norte e Europa. Conta um pouco também sobre o case que trouxe esse reconhecimento para a empresa. Sim, o case tratou do nosso dia a dia, das nossas práticas ambientais. Então, é um case que retrata o histórico de anos, práticas que a gente já adota há alguns anos e optamos, depois de tanto tempo, com essas práticas consolidadas, em escrever e concorrer. E para nós foi muito, muito gratificante, porque são práticas que tiveram a contribuição de vários colegas que já passaram pela Embeta. Então, é um reconhecimento muito genuíno desse nosso desafio que temos lá na Embeta. E uma mensagem que o senhor tem para deixar para os seus colaboradores? A primeira mensagem é de gratidão pelo apoio do time Embeta para a conquista desse prêmio. A dedicação do pessoal foram incansáveis em fazer bem feito, em buscar melhorias. E quando optamos por inscrever, todos se sentiram muito gratificados também em participar e nos ajudaram muito, né? E fica o desafio que a gente possa manter isso e para os próximos anos, quem sabe, inscrever outros, né? E para finalizar, uma mensagem para os seus clientes. Fica a certeza de que a Embeta é uma empresa muito comprometida com as suas... em tudo que faz. Seja nos produtos de excelente qualidade e seja nas nossas práticas do dia a dia, que impactam não só na sociedade, mas também no meio ambiente. Então, eles tenham certeza de que a Embeta, quando faz, faz muito bem feito. E o nosso case retrata só um pedacinho disso.